Uma segunda-feira iniciando e a partir de agora você confere a nossa tradicional análise de mercado da soja. E a última semana ela foi marcada por algumas movimentações importantes no mercado, como o clima e o plantio nos Estados Unidos. Bom dia, Juan. Vamos fazer a nossa tradicional retrospectiva da semana? Bom dia, Aline. Bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo, o clima foi o principal fator que causou movimentação em Chicago. De um lado temos uma evolução de plantio bastante favorável, em que o clima com temperaturas mais altas e principalmente chuvas mais escassas são benéficos, porém temos já uma grande parte da lavoura plantada que, ao inverso das condições de plantio, precisa de chuva para que seu desenvolvimento seja satisfatório. Então o mercado ficou bem dividido nessa situação, nesses dois lados, e principalmente olhando para essa semana, que a gente vai falar mais à frente, em que o clima tende a ser menos favorável. Além disso, também tivemos novos direcionamentos, isso na segunda-feira, da Agência Nacional de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, em que ela propôs um novo aumento de consumo de biocombustível, que acaba acarretando também no aumento de consumo de óleo de soja. Então isso trouxe um aumento, uma expectativa de aumento na demanda de soja, que acabou pressionando e fazendo com que a segunda-feira da semana anterior fechasse em níveis positivos. Também tivemos movimentações importantes em relação à macroeconomia, principalmente relacionada à dívida norte-americana. Todos vêm acompanhando as renegociações, principalmente envolvendo o presidente dos Estados Unidos e o Congresso lá dos Estados Unidos, e até semana passada não tinha chegado a nenhum acordo, mas isso está sendo observado com bastante cautela pelo mercado. Analisando todo esse contexto, tivemos, apesar de um dólar abaixo de R$ 5,00, uma movimentação levemente positiva para a soja brasileira. Correto, Rua. Você comentou a questão do dólar, que operou abaixo dos R$ 5,00. Então, qual é a projeção dessa semana para o mercado da soja? Bom, começando pelo dólar, como você deu o direcionamento, acreditamos num dólar com bastante movimentação nessa semana, porque temos bastante decisões importantes, entre elas a dívida, a renegociação da dívida norte-americana, que possivelmente essa semana tem que sair um acordo, por conta do tempo se esgotando em relação ao possível calote. Temos também na sexta-feira a atualização dos números de desemprego lá dos Estados Unidos, que o mercado acompanha bem de perto, o que define principalmente o aumento de taxa de juros dos Estados Unidos, principalmente nas próximas reuniões. E no contexto agronômico, no contexto de commodities agrícolas, temos o clima influenciando, ainda continua influenciando, na verdade, e se confirmado essas temperaturas altas e baixa, volume de chuva, vai trazer bastante volatilidade para Chicago. Pontoamos um movimento importante em que os prêmios de soja podem ter um novo movimento de queda, principalmente por conta dos armazéns que estão com a soja armazenada, mas precisam esvaziar o armazém para receber a soja, desculpa, para receber o milho. Então, esse movimento de esvaziamento desses armazéns pode ser que tenha a carrete numa queda de prêmio por causa da grande oferta de produto que vai entrar no mercado. E, por fim, temos também notado uma diminuição de posições compradas de fundos de investimentos. Esses fundos, para ficar mais claro, são os geradores de liquidez em Chicago, então eles especulam se o preço da soja vai cair ou vai subir, e eles estão bastante pessimistas em relação ao futuro da soja, e estão reduzindo suas posições compradas, o que leva a uma conclusão, pelo menos até o momento, que o movimento de queda deve continuar de médio a longo prazo. Para finalizar, acreditamos que, apesar desses movimentos baixistas dos fundos e todo esse cenário negativo, poderíamos ter uma semana pontual de alta, principalmente por conta do clima instável lá nos Estados Unidos. Certo, obrigada pelas informações. Nós ficamos aqui atentos ao mercado e com a nossa análise toda segunda-feira. E você que ficou conosco até aqui, ative as notificações do canal do Portal AgroLink, e nós voltamos na próxima semana. Até a próxima, Juan. Obrigada. Nós que agradecemos. Até a próxima. Até.